Parece que lá um convidado ilustre do desarmamento já se emocionou muito com você, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente. Pois então, lá estava o prefeito de Hiroshima, estava o secretário-geral da ONU, o senhor Banquimó, e várias outras personalidades da luta pelo desarmamento nuclear. É que nós brasileiros, digamos, nós queríamos fazer uma homenagem a Hiroshima e buscamos aí o poeta Vinícius de Moraes e então declamamos, que eu não sei declamar, né? Mas eu li a poesia buscando colocar o sentimento que temos de solidariedade, de indignação em relação a esse crime contra a humanidade, que até hoje, por ele, os Estados Unidos não foram punidos, né? Onde mais de 200 mil pessoas foram assassinadas. E então recitamos a poesia Rosa de Hiroshima, né? E ele se emocionou também, fizemos questão de denunciar os Estados Unidos como uma ameaça à paz, como um criminoso de guerra e que por isso ainda não foi punido. Então eu creio, imagino, né? Não sei. Mas foi muito interessante a participação do Conselho Mundial da Paz, do Cebra Paz. Creio que levamos o nosso recado. Queremos paz. Agora a paz, ela está absolutamente ligada à luta pela paz, à luta anti-imperialista. Porque quem promove a guerra não são os povos, né? Os povos querem paz, querem construir o seu destino, o seu caminho, né? Cada um do jeito do seu povo, não é? Quer construir sua vida de forma humana, justa. É isso que queremos. Quem quer a guerra são os donos das armas, são as grandes potências, são os imperialistas que querem o domínio no mundo e não estão nem aí para o bem da humanidade. A gente pode continuar? Sim, não sei se eu terminar. Eu já estava fechando aqui. Como é que você vê a briga dos Estados Unidos com o Irã hoje? Então, a briga dos Estados Unidos com o Irã, ela se dá nesse contexto de busca de hegemonia, de, digamos, de chantagem contra os países em desenvolvimento, como é o caso do Irã. Porque o Irã é dito por todos, tanto a agência internacional controla, como a ONU, como todos, que não tem a bomba e não está fabricando. Esse é um ponto. Evidentemente que o próprio Tratado de Não Proliferação Nuclear, ele garante o direito do desenvolvimento da tecnologia nuclear para fins pacíficos. E o imperialismo estadunidense e essas grandes potências não querem aceitar, não aceitam, digamos, querem violar esse direito soberano do Irã e de outros países, como o nosso país, não é? Também aqui nós já tivemos, digamos, representantes chantageando o Brasil e buscando interferir até em, vamos dizer, onde nós usamos a tecnologia nuclear para fins pacíficos. Então, a briga dos Estados Unidos com o Irã é a busca para controlar a região do ponto de vista geopolítico, que ele quer o controle dessa região, é a busca para continuar dominando o mundo através da força e da imposição. Evidentemente que os Estados Unidos, ele trata de forma desigual. Por exemplo, a Índia, o Paquistão, Israel, né? Todos sabem que tem a bomba. Nunca vi um representante dos Estados Unidos falar da bomba de Israel. O Irã, que não tem, não é? Eles buscam, inclusive, ameaçando com guerra, não é isso? Ameaçando com guerra, com invasão, o que eles querem é o petróleo da região.